O sonho comanda a vida. É o lema de Jorge Jesus que foi à Faculdade de Motricidade Humana para participar num colóquio sobre futebol. E perante uma numerosa plateia, Jesus começou por fazer perguntas aos estudantes. Qual é a tua ideia e o porquê de poderes, de quereres ser amanhã treinador, se assim poderemos dizer? É assim, o futebol, para mim, é mais do que querer. É mais do que querer chegar lá. É um sonho. O sonho que também levou Jorge Jesus a querer, um dia, ser treinadores. Nunca contei isto a ninguém. A primeira vez que os vou contar é como é que eu me fiz treinador. O presidente do Amora me chamou e me disse, me convidou, oh Jorge Jesus, tu queres ser treinador do Amora? Eu disse, não sei treinador, mas eu estive a jogar, eu não sou, não sou... Eu não sou treinador, eu sou jogador. Não é que ele estava no banco com o treinador do Amora, é que eu percebi que tu estavas a jogar, mas percebi que tu a queres, o treinador, dentro de campo. Conhecido como o mestre da tática, o treinador do Benfica falou do sistema de jogo entre os 4-4-2 e os 4-3-3. Jesus falou das dificuldades em motivar os jogadores para as partidas menos importantes, porque para a Liga dos Campeões não é preciso. A Champions é o máximo. Os jogadores quando estão a ouvir o hino da Champions, quando vocês chamam, quando começam, começam o hino. Eles todos já estão a abanar, mas é verdade. Já estão com uma adrenalina, já estão com uma adrenalina muito alta. E depois, quando chegam ao jogo do campeonato, não é a mesma coisa. Muitas histórias que surpreenderam os estudantes. Quem vê o Jorge Jesus noutros contextos, nomeadamente em frente à comunicação social, pensa que algo ali não está bem ou que não há assim muito conteúdo, mas de facto ele aqui provou sem dúvida que há conteúdo que chega e que sobra até. A conversa com os alunos, alguns deles, futuros treinadores, demorou duas horas. Jorge Jesus não deixou ninguém sem resposta e no final voltou a recordar que tudo começa num som.